Olá queridos do portal Roma News, aqui é Lia Sofia e eu tô numa alegria só de poder compartilhar com vocês o meu novo single Ela Chegou Pra Ficar, é um carimbó pop eletrônico gostoso pra dançar, está em todas as plataformas digitais e ele conta um pouquinho da história de alguém que vai receber o seu grande amor que tá chegando pra ficar Quem nunca, hein? Que coisa boa, né? Olha aqui um pouquinho Ela Chegou Pra Ficar, é pura magia Menina Vem Pensar, ela Chegou Pra Ficar, é pura magia Vai dar o que falar, ela Chegou Pra Ficar, é pura magia Menina Vem Pensar, ela Chegou Pra Ficar, é pura magia Só quero te amar Tchau Tchau